Alô Viralatas de Plantão, estamos aqui mais um ano para convidar vocês para o nosso grande dia, o nosso grande desfile, esse ano vai ser dia 11 de fevereiro na Praia do PP, aquela magia maravilhosa, o nosso trio elétrico e contamos mais uma vez com a participação de vocês na nossa campanha colaborativa do Catarse, a gente está lançando algumas cotas e contrapartidas super bacanas para vocês, então é só entrar lá no Catarse, buscar pela campanha do Viralata 2017 e contribuir com o nosso grande e querido Bloco Viralata, esperamos todos vocês lá porque o Viralata já faz parte da cultura do Rio, vira, 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 já virou, vira, 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 já virou, meu amor, vira, 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 já virou, vira, lata, já chegou, beijo!